Algumas leis atrasaram muito a produção dos filmes de Harry Potter, mas dá pra entender o porquê. Olha só, quando estavam rolando as filmagens do primeiro filme do Harry Potter, tinham umas regras bem certinhas porque os atores principais eram crianças na época. O Daniel Radcliffe, a Emma Watson e o Rupert Grint não podiam passar mais do que 9 horas por dia no set de filmagens. E uma dessas horas era pra almoço. E não era só isso, a cada hora de trabalho eles tinham que tirar um intervalo de 15 minutos. Tudo isso era por causa das leis de trabalho infantil.